2020 tá aí, eu pensei que a gente fazia uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. É meus amigos, a viva do Danones não está fácil não, hoje o Metrópolis soltou mais um trecho de áudio vazado onde ele estaria ali pedindo, sabe assim, voluntariamente para que os seus servidores fizessem uma vaquinha, lembrando que ontem teve um vídeo onde ele disse que ia pagar a mais para alguns e iria pegar esse dinheiro de volta. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou colocar o áudio de ontem e depois eu vou colocar o áudio que vazou hoje, confira o de ontem agora. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar, vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, não é líquido. Só que o Mário, os 10 mil, é delíquido. Eu, dos 25, 15, eu vou usar para pagar as díquidas por 2016. Não é justo, entendeu? Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esquerdo colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim, hoje, renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma leção da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma tristeza? Isso é um milímetro. Agora, confira o áudio que vazou hoje. Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo, hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas duas horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil. Ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar, ou com dinheiro, ou com cargos em ministérios e tal. E eu falei para ela que nunca vamos conseguir. Então, como a gente não vai ceder essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, né? O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Às vezes você confunde isso com aquilo que eu vendeu na televisão e devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá em saco e deixo só um salário lá para vocês. Você vai devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei que a gente fazia uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês do salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 como básico, pelo menos. Muito justo. E o Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson, o que eu digo? Sim, o Alisson, o que eu digo? Porque normalmente os deputados, eles vão precisar de fazer isso, eles vão precisar de fazer isso, eles vão precisar de fazer o trabalho convencional, porque eles vão receber uma ação de empresas, de empreender, de empresários. Primeiro que não receberam. Segundo que isso queima a imagem dele no trabalho que ele vai fazer nos fatores. Ah, você falou, falou, muito bonito, mas na última hora que a gente patrocinou foi a vaquinha. O que a gente patrocinou foi o empresário, foi a empresa, então isso não pode acontecer. E nós não vamos fazer nenhuma espécie de focatuco, uma outra possibilidade também, com emendas, etc. Porque aí você tira o dinheiro, que é outra coisa. Porque aí você chega no prefeito, fala, prefeito, já dá 20 milhões para cá, 10% é meio, para cá e 2 milhões é meio a conta. A única forma legal de fazer isso, porque a campanha dele não é cara, não vai ser cara. Em proporção às outras, ela não vai ser cara. A de vocês não vai, vai ser o mesmo que chegar. Então é a única forma de ele ter dinheiro, que ele não pague do bolso, que ele no final do ano passa uma pia, tem que fazer o empréstimo, que ele já está devendo, ele tem que recuperar. A única saída para ele fazer a próxima campanha dele sem ceder ao sistema. Vamos colocar assim. Estão acusando ele de uma suposta rachadinha, né? Quem tem que definir isso é a justiça. Nós não podemos dizer que é ou não é. Então a justiça tem que investigar. Mas ouvindo os dois áudios, parece que ele iria pegar uma parte do salário dos caras. Só que como ele não ia fazer, passear, gastar com sei lá o quê, com esse dinheiro, não seria pegar o dinheiro de volta. Ele seria para reestruturar lá as finanças dele. E depois aí parece que ele fala que vai ter uma vaquinha para ele ter dinheiro para concorrer. Mas assim, é teu patrão falando, vou pegar 200 reais do teu dinheiro. E se tu falar que não, eu acho que você fica sem emprego. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que trata-se de uma suposta rachadinha? Não esquece de deixar o like, que é muito importante. E compartilha o vídeo nos seus grupos e verifique a sua inscrição. Por enquanto é isso e a gente se vê. Gosta de Danones? GOSNICANO 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 GOSNICANO